Preciso sair, distrair um pouco Ser içado ao mundo, do fundo, do poço Reaparecer com a tarde ainda O que passou, passou Nada é pra toda vida Tudo que eu vivi é passado Os convos Deixo seus jardins e afins Para os convos Prontos pra seguir-te, só te dar Um outro lugar, um outro amor Uma outra cor na vida Nunca mais outras noites segui De madrugada Tua lembrança Já não me faz nada Sair pro sol, ver a ponte se abrir Sorri de tudo Desencarnar Você sabe ser fria tanto quanto a Suécia E é o Brasil das Matas Tropicais Ares de Verão Cascadas de Foz do Sertão E leva a vida bem melhor Seguindo meu coração Matas Tropicais Ares de Verão Ares de Verão Cascadas de Foz do Sertão E leva a vida bem melhor Seguindo meu coração Seguindo meu coração E leva a vida bem melhor Cachadas de Foz do Sertão